E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Olha nós aqui para uma edição super especial do História Viva. Dessa vez a gente exagerou na dose, a gente está longe, a gente voou longe, a gente está falando agora de Lisboa, pois é, gente, a gente está no Velho Mundo, a gente vai fazer umas gravações aqui legais para você aqui em Portugal, aqui em Lisboa, em alguns lugares religiosos aqui em Portugal, em Fátima, você não vai perder essa, não é, gente? Fica com a gente, vem comigo nessa viagem. Pois é, gente, a gente está aqui em Lisboa, verãozão, está muito quente, há muito tempo que não se vê a tanto calor na Europa, a gente está mostrando os lugares históricos aqui, a gente está em frente ao Monumento aos Restauradores, aqui é a conhecida Praça dos Restauradores, tem esse nome por quê? Porque essa praça foi criada em homenagem aos responsáveis pela restauração do trono português ao fim da União Ibérica, né? A gente sabe que em 1580, Portugal acabou sendo incorporado pela Espanha, né? Formando a chamada União das Coroas Ibéricas. Isso durou de 1580 a 1640. Em 1640, finalmente, ocorreu a restauração do trono português. Então, esse monumento aqui homenageia exatamente a libertação de Portugal do controle espanhol durante um período da chamada União Ibérica, tá? É a Praça dos Restauradores. É um monumento muito bacana, como vocês podem ver aí. Então, gente, é o que a gente fala. Lisboa respira história, né? É uma coisa impressionante, tá? A gente observando uma avenida, essa avenida que segue aqui em frente, no final dessa avenida a gente encontra um monumento ao Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal aqui é muito respeitado historicamente pelos portugueses, como outros grandes vultos da história portuguesa. O Marquês de Pombal, todo mundo sabe, é, ele foi primeiro-ministro de Portugal, né? Do rei Dom José I e foi um déspota esclarecido, era conhecido. Então, ele governou na prática Portugal num período em que Portugal vivia uma grande crise, enfim, com o fim da, da, do chamado ciclo da mineração, né? A gente tá falando aqui da segunda metade do século XVIII. Então, esse monumento erigido aí ao Marquês de Pombal homenageia exatamente esse que foi, assim, um dos grandes nomes da história portuguesa. A gente tá falando aqui da história portuguesa. A gente tá falando aqui da história portuguesa. religioso é imprescindível. Aqui se mistura história, fé, religião, é tudo muito forte. A gente tá aqui em frente ao santuário de Fátima. Aqui em Fátima. E a gente vai ver algumas cenas importantes, emocionantes, relacionadas com a procissão das velas, que é um evento, assim, marcado por muita religiosidade. A gente tá aqui, vai passar algumas imagens importantes, emocionantes pra vocês. Acompanha só. A gente tá aqui em Fátima. A gente tá aqui em Fátima. chamada de Fátima. A gente tá aqui em Fátima. Amém. 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 Pois é, gente. A gente fala que realmente aqui em Portugal se inspira história em tudo quanto é lugar. É muito interessante, não só a história de Portugal, mas a história do mundo de um modo geral, porque de certa forma a história de Portugal não é uma história independente. Num dos acessos aqui a Fátima, eu encontrei uma coisa bastante curiosa. E parei para ver. Simplesmente a gente tem aqui os pedaços do Muro de Berlim. Muro de Berlim que todo mundo sabe que ficou conhecido como o Muro da Vergonha. Foi durante muito tempo um dos símbolos da Guerra Fria. Dividia o mesmo povo, o povo alemão, ao meio da chamada Alemanha Oriental sob influência soviética e a Alemanha Ocidental sob influência norte-americana. De repente você deve estar se perguntando o que isso está fazendo aqui em um dos acessos ao santuário de Fátima. Essa placa que foi colocada aqui tem palavras do Papa João Paulo II. E isso foi colocado aqui pela administração do santuário como símbolo da proposta das igrejas de inspiração cristã. Essa proposta de unificação dos povos, de comunhão dos povos. da eliminação dos muros. Então isso assim é interessante porque a gente vive num momento em que alguns países falam na construção de muros para separar povos. Eles querem uma globalização econômica, mas não querem uma globalização humana. E a proposta das igrejas cristãs, das religiões de inspiração cristã de um modo geral, seria exatamente a eliminação dessas barreiras, a união dos povos. Então é interessante a gente encontrar isso daqui, essa relíquia de péssima lembrança, de triste lembrança, que é um pedaço aí do muro de Berlim. É interessante.